E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe 3 balas iniciando mais um videozão de mais summer car aqui pro canal. Meu Deus, tô me perdendo. Aí mano. Bem, tamo aí galera, daquele jeitinho de sempre aqui no jogo galera. Na moral, depois do último vídeo que o doido carro verde me matou mano. Mano, agora eu vou ter que esperar ele aqui na cidade pra ele me dar uma carona pra casa. Porque como é que eu vou voltar né? Não tem nenhum veículo meu aí na cidade. Então bora que bora aí mano. Já adiantando e indo em direção a ele aí né mano. E ver se ele aparece pra me dar aquela carona louca galera. Vamos ver aí se ele vai aparecer pra me dar uma caroninha hein. Vamos lá. Bem, se eu conseguir chegar no Satsuma hoje galera. Vou pegar o carro e vou trocar as rodas dele pra roda de rally. E a gente vai tentar fazer o rally. Mas eu não sei se vai dar certo mano. Não prometo nada porque... É, não sei nem se eu vou conseguir pegar a carona pro doido carro verde. Não sei nem se ele vai aparecer. Mas eu espero que apareça porque mano. Um rallyzinho hoje seria top mano. Vamos lá. Rapaziada, tô vendo uma luz. Só não sei se ela tá se aproximando. Eu tô com muita sede cara. Mano, será que é o frevo? Será que é hoje? Meu Deus do céu. Talvez seja os doidos da BMW. Só que olha a sede que eu tô galera. Na moral. Galerinha lá hein. O doido carro verde até agora não apareceu. Eu acho que eu vou parar na casa do homem porco aqui pra beber uma água galera. O doido carro verde não apareceu mesmo. Ele deve ter batido. Sei lá. Vamos beber uma água aqui na casa do homem porco mano. Meu medo é eu ir beber uma água ali a vez pra acordar e me picar mano. Aí deu ruim. Qualquer coisa a gente vai embora de BM pra casa. Se tudo der certo hein. Vamos ver se eu vou sobreviver aqui primeiro. Não sei se vocês estão enxergando alguma coisa porque eu não tô enxergando é nada. Ainda bem que tem essa fonte preciosa de água aqui mano. Será que o homem porco tá aí? Tá mano. Medo filho. Tá louco. Beber uma aguinha aqui rapidão. Ele vai pensar. Ah que esse maluco tá vindo beber água na minha casa essas horas. Ai caraca. Deu uma clareada. Que medo véi. Vocês viram do nada parece uma nuvem assim mano. Eu hein. Vambora. Olha ele ali ó. Salve meu doido. Vambora galera. Agora eu vou pro doido da BMW. Será que eles me dão uma caroninha louca pra casa? Só bora. Aí rapaziada. Depois de andar tanto. Cadê? Não tá tendo nem nada aqui no salão mano. Continua sem saber se a festa é sexta ou sábado cara. Mas a BMW tá aí. Toma. Caroninha hoje rapaziada. E aí rapazes. Salve. Esse cara é como o russo das ideias né mano. Esses caras da BMW. Eles tem carinha. Oh meu Deus. Não consigo enxergar. Qual foi? Aí libera pra mim. Vambora. Olha lá o moleque é bom mano. Dá pra ver em terceira pessoa aqui ó. A BMzinha dele ó. Vamos de casa hein galera. Caraca mano. Até que ele tá de boa na velocidade ó. Tá mantendo no sessentinha. Cinquentinha. Tá suave. Legal que usando a câmera de terceira pessoa nele dá pra ver a velocidade né galera. Aí ó. Tá suave. E olha quem tá aqui na city cara. Os doidão. Olha só. Louco viu. Falou rapazes. Ali ó. Aí ó mano. Esse é carequinha aqui é maluco viu. Ele vai acelerar tudo agora aqui na BR. Tá mó agonia. Eles entram com tudo na BR mano. Bora fi. Vamos ver quanto que ele vai pegar aqui no painel galera. Ó. Nem dá pra ver mano. Ali ó. Mais de cem por hora já tá eu acho. Ó aí cento e vinte mano. Tá poxa. Cento e trinta. Mano é rápida hein essa BM. Cento e sessenta. Caraca mano. Cento e oitenta. Brecou. Soltou até fumaça. Cês viram mano. Tá louco. Os cara é bom mesmo mano. Tamo chegando no Satsuma hein galera. Vamos ver. Acho que não foi nessa curva. Foi na próxima. Vamos lá. Acho né mano. Acho foi nessa daqui ó. Ó lá ele aí ó. Ah. Para o carro. Pô. Faz sentido o nosso amigo doido carro verde não ter aparecido velho. Olha lá o Satsuma tá obstruindo o caminho cara. Nossa mano. Será que esse carro vai ligar pelo menos? Ainda bem que os cara. Nossa senhora. Ainda bem que os cara não foram embora mano. Assim dá pra mim ver o que que vai acontecer aqui. Deixa eu empurrar aqui o carro. Mas deram o Ré. Não, 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 não. Para o carro aí. Puts doido. Como é que eu vou empurrar o Satsuma mano? Eu vou colocar uns negócios aqui na mochila. Beleza. Vamos levantar o carro né. Porque qualquer coisa eu já vou fazer o rali. Então vamos levantar esse carro mano. Para eu me sair daqui vai ser melhor. Aí. Beleza. Eu acho que furou um pneu hein. Tô sentindo que esse pneu de trás aqui furou cara. Olha o jeito que ele tá aqui na terra. Vamos lá. Será que liga galera? Será que perdeu a bateria mano? Meu medo é ter perdido a bateria. Na batida tá ligado? Opa. Tem bateria. Opa. Boa. Passa aí daqui vai ser meio tenso hein. Vamos lá. Consegui sair rapaziada. Top. Beleza mano. Muito bom. Vamos lá. Vamos para casa. Que a gente tem que organizar esse carro para fazer o rali ainda. Será que furou o pneu mano? Eu tô sentindo que tá meio estranho de dirigir hein. Acho que furou o pneu traseiro. Vamos dar uma olhada aqui. Opa. Não furou não. Menos mal mano. Top. Tamo de volta rapaziada. Tomar cuidado agora que tem um mosquito né. Eu tenho que andar de capacete. Mas como é daqui ali pra casa. Nem vou botar o capacete não. Se o mosquito me bater é muito azar. Tá ligado? Tá louco. Eita. Queimou o parol do carro do nada. Chegamos em casa rapaziada. Top mano. Nem vou botar o carro na garagem hein. Deixar ele aqui mesmo. Ih. Olha lá meus pneus mano. Bagunçou tudo. Dá nada não. Eu já vou pegar o pneu de rali pra botar no carro. Olha o stepzinho aqui. Tá todo. Todo querendo bugar também. Tá tudo. Tudo torto rapaziada. Tomar um cafezinho aqui. Que hoje eu não vou dormir não hein. Na moral. E olha mano. A geladeira tá vazia pô. O bagulho de ter dois saves é osso. Porque eu compro coisa num save. Aí eu acho que eu tenho comida no outro save. Não tenho. Doideira. Tomar mais um. Mais café aqui. Se tiver né. Aí tá tendo. E tomar um banhinho. Porque esses mosquitos tão como mano. Só falta me comer vivo esses mosquitos aqui velho. Na moral. Tomar café pra caramba aqui rapaziada. Três doses. Queimou o fusível aqui da luz da garagem mano. Deixa eu trocar. Deixa eu ver aqui. Ah tem o fusível pra caramba. Ainda bem né velho. Vamos trocar isso daí. Porque eu quero mexer no carro. Mas tá mó breu. Mó escuro. Bora lá. Aí. Aí. Oh. Ia colocar a lanterna no lugar do fusível. Já era. Tá trocado mano. Aí. Agora dá pra mexer no sites. Mas eu vou levantar ele aqui mano. Pra colocar as rodas de rali cara. Telefone tocando essa hora. Deixa eu atender aqui. Beleza mano. O Teimo já tá ligando logo cedo. Pra lá que chegou o meu carburador de corrida cara. Eu nem tenho como pegar o carburador lá. Que eu não tenho dinheiro pô. Tamo lá mano. É galera. Uma coisa sobre esses. Esses hacks aqui de pneu. É que as vezes mano. Acho que muito por causa do mop. As vezes cai o. As nossas rodas de lá cara. Infelizmente né. Se liga só rapaziada. Da hora que o pneu. De rali ele é mais. Largo né mano. Ele tem o perfil mais largo. Então dá até uma levantada no carro ó. Que da hora mano. E essa roda vermelha mano. Vai combinar com o nosso 7-1 preto. Na moral mano. Vermelho e preto fica muito top. Deixar a roda vermelhona mesmo. Chamar atenção no rali. Tá ligado? Beleza rapaziada. Coloquei os pneus de rali aqui mano. Agora eu acho que o carro já deve ter esfriado. Eu vou verificar se. Tem óleo. E se tem líquido no radiador cara. Vamos lá. Olha como é que ficou. O Satsuminha com as rodas de rali. Ficou brabo fi. Vamos ver isso daqui. Será que eu vou queimar meu olho mano? Espero que não né. Aê mano. Até que tem mano. O azul muito pouco. Legal. Dá aquela revisadinha antes de fazer o rali né mano. Sempre muito bom. Putz. Eu acho que eu queimei uma salsicha aqui cara. Agora que eu lembrei dela. Olha. Tá pronta mano. Coisa boa. Eu vou comer aqui também. Pra ficar bem sustentado. Tem óleo pra caramba no motor. Nem vou completar. Mano. Na moral. O carro tá pronto pra maldade agora. Mano. Eu só vou colocar o para-choque frontal aqui. E já era. Tá faltando o para-choque né véi. Beleza rapaziada. Estamos prontos pro rali mano. Uma pena que meu carro tá sem para-brisa né véi. Sem para-brisa o bagulho fica meio louco cara. De verdade. Não dá nada não. Tem que fazer o rali de capacete. É mais chato né galera. É pior. É pior pra enxergar. Vai fazer o que? A vida. Vou guardar essa caixinha de cerveja aqui em casa. Que ela tá cheia. Vou guardar esse escapamento aqui também. Porque eu não quero perder. Caso ocorra algum acidente. Tá ligado? Acho que é só. O step. Eu acho que eu não vou levar não mano. Porque se eu furar o pneu no rali. Não vai adiantar eu botar o step né mano. Que eu não vou conseguir ganhar o rali. Então. Ah não. Eu vou levar mano. Vai que o pneu fura no caminho do rali. Aí eu vou com esse pneuzinho aqui pro gado mesmo. É isso. Vou levar. É isso galera. Vamos guardar isso daqui dentro do carro. Gigi. É pessoal. Tá na hora. Vamos direto pro rali. Vamos lá mano. Caraca cara. Vamos botar o capa. Infelizmente aí né. Gigi. Eita freio de mãozinha. Tá acionado. Ou alguma coisa aconteceu. É o freio de mão. Caraca. Meu carro tá forte velho. Que ele saiu puxando pro lado velho. Tá louco. E aí. Será que vai dar bom esse ralinho mano? Eu já vou testando aqui na rua de casa. Pra ver se eu tô bom. Vamos lá. Vamos dar uma acelerada aí galera. Carrinho tá bom mano. Só falta o piloto agora. Na moral rapaziada. Já vou indo pelo caminho de terra. Pra ir pegando as manhas. Viu. De verdade. Eu não vou pegar a BR não cara. É rapaziada. Cheguei na cidade mano. Já fui testando como é que tá o carro. E o carro tá top. Vamos parar ali no Teimo mano. Rapidão. Uhul. Puxa o cavalinho de pau. Uhul. Aí deu tudo errado. Mas quase deu certo. Mano. Olha o Teimo chegando galera. Na moral. Tá top o carro. Bem. Como prometido. O que que eu vou fazer mano? Eu vou regular o caburador do Satsuma. Pro modo mais agressivo possível galera. Que é aquele modo. Que eu gosto de chamar de. De junta delete. Tá ligado. Vai ser mano. 12.8 na mistura. Pra gente ter o máximo de performance. Na. No rally galera. Vamos lá. Eu vou mexer por aqui. Já que tá quebrado o meu parabrisa. Que é até mais fácil de acompanhar. Ó. Tamo 14.3. De pico. Vamos deixar aqui ó. Deixa eu ver. Opa. É. É puxando a bolinha do mal de volta pra mim aqui ó. Fazer umas 5 vezes. 13.8. Beleza. Mais aqui. Mais 5. 1. 2. 3. 4. 5. Ó. 12.8. Eu tô vendo ali hein. Isso sem forçar o carro. 12.8. 12.6. Mano. Eu vou deixar essa mistura. E é isso rapaziada. Estamos prontos para o rally. Daquele jeitão. Só que antes de fazer o rally galera. Eu vou dar um belo de um save no jogo. Por quê? Porque se der biriri. Se der B.O. Né mano. Eu já sei da onde retornar. Vamos. Desligar o carro aqui. Vamos dar um savezinho maroto. Né mano. Aquele savezinho amigo. Tá ligado? Vamo lá. Só bora. É rapaziada. Voltei aqui. Agora é só esperar o carro esquentar. E partir para o rally. Mas pera aí. Tá um pouco baixo. O carro que vai fazer rally né. Vamo lá mano. Tá louco mano. O mod de rebaixar. Abaixou o carro. Quando eu saí. Aí não. Já pensou fazer o rally baixinho? Acho que nem rola hein. Vamo lá mano. Já vou puxar a folgadora aqui. Pra gente ir esquentando o carro. Espero que eu consiga me inscrever no rally mano. Botar o cintinho. E vamo lá. Agora vamo esperar o carro esquentar um pouquinho né rapaziada. Antes de se inscrever aí nesse rallyzão. Já vou colar bem perto aqui do lugar né mano. Vamo se inscrever aí rapaziada. Vai dar tudo certo. Gastei mil MK mano. Tá poxa. Tá caro pra se inscrever hein. Tirei a folgadora aqui e bora. Freitimão tá acionado. Mas já tô treinado né mano. Freitimão acionadão. Vamo lá. É agora hein galera. Vamo lá mano. Rallyzão faz tanto tempo que eu não participo fi. Só felicidade. Vamo arrumar aqui na cadeira. E bora. Já deixa aquele likezão aí galera. Pode dar o vídeo hein mano. Só vamo. Cinco, quatro, três, dois, um. Vamo lá. É hoje senti firmeza. Vou falar pouco aqui galera. Pra gente ir bem hein. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Tchau, tchau. 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 É isso, fi Deixar nosso capa aqui dentro mesmo Tomar uma brejinha E é isso, pessoal Vou encerrando o vídeo de hoje por aqui, mano O vídeo de hoje foi massa Teve rali, teve... Teve... Nós andando de BMW O negócio foi louco Se você gostou, deixa seu likezão aí Que ajuda muito mesmo o canal Se você for novo e tiver curtindo o vídeo Se inscreva para mais vídeos de mais Summer Car, galera É isso E até a próxima, mano Tamo junto E aí, doidão Você viu meu tempo, parça? Já era, tá na mão esse ralito E aí, doidão E aí, doidão